Aí, aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e vamos para mais um episódio de In Sound Mind, galera. No vídeo passado a gente derrotou o Max, coitado. A gente tirou o sofrimento dele, né? Ele tá aqui, repousando aqui. E a gente entrou aqui na porta, vamos continuar. Porém, antes de continuar, eu queria agradecer a todos vocês que vêm dar like no vídeo, cara. Cara, like, comentário, ajuda muito. Teuzinho mal, Fer, Ney, Elden, Magzão, Shotgun. Porra, se eu esqueci de alguém foi mal. Todos vocês estão ajudando muito o canal aqui, beleza? Vambora, vamos abrir a porta aqui e simbora. A gente vai entregar a fita do Max agora e finalizar essa parte aqui. Possivelmente começar outra fita. No vídeo passado a gente passou pelo portal, mas eu encerrei. Senão o vídeo ia ficar gigante. Vambora. Vamos lá. Talvez a gente tenha algumas fitas pra poder ver. Olha só, uma fita no caminho. Vamos ouvir. No, there wasn't any violence in my upbringing. It was discipline, and yeah, sometimes it hurt, but... Get that dumbass cat out of here, I'm gonna toss it out the window. Damn thing makes my nose itch. Tanya, out. Let's not threaten the cat. I'll keep her outside. I didn't mean that. I'm sorry, I just... Look, I'm willing to admit that I... I get angry sometimes, but there's a lot of stuff that's pissing me off, Doc. Like what? Hmm... Lembro, acho que dá. Acho que é só correr e pular, não é? Ih, não dá não. Ah, tá. É só subir normalmente. Tem mais uma fita aqui. Vamos ver. Tem mais uma fita aqui. É, mano. Seja lá o que aconteceu com o Max, com esses remédios, cara. Nossa, olha aquela fita, mano. Seja lá o que aconteceu com o Max, com esse acidente aí nos produtos químicos, devem ter zoado ele, né? Deixado ele extremamente irritado. Deixado ele mal. A ponto dele fazer essas coisas. Isso deve ser muito frustrante. Caramba! Nossa, o Max tava bem... Bem fora de controle, né? A ideia dele, mano. Vamos ver se o OBS não tá trolando. Tá normal, vambora. Galera, like e comentário, tá? Ajuda muito aí, quem estiver assistindo e quiser ajudar o canal. Basta dar like e comentário, clicar no botãozinho de compartilhar lá embaixo do vídeo. Compartilhando as redes lá. Ah, aqui. Olha esse vídeo merda aqui desse cara aqui. É. De canal merda, vou lá comentar, vou lá xingar ele. Qualquer interação ajuda o canal. Talvez nós devemos discutir com o seu abordagem em uma calma... Não! Na verdade, se eles não me contratam de volta de volta, eles vão ter uma pena pagar! Eu vou! Você está necessário ficar para a sessão completa, Sr. Nygaard. Oh, sim? Tente de me parar! Tente de me parar! É, ele... O Max estava completamente fora de si, a ponto de guidonar as ordens judiciais. Vamos ver a última das fitas. Ou não tem mais fita, acabou? Não vai ter mais fita? Ih, não tem mais fita! Não tem mais, mano. Parece que aquilo... Aquela foi a última. Beleza. Tchau, Max. Eu não entendo. Como o Meijer poderia fazer algo assim? Porque eles pensam que eles poderiam sair com isso. Escute. Alguém chamou aqui enquanto você estava fora. Ok. Está falando urgente. Você deve ver suas mensagens de novo. Entendi. Ok. Vamos fazer carinho na gatinha. Dá para fazer carinho? Ah, não dá. Bom, está faltando uma fita para zerar o jogo, né? Legal. Vamos dar uma olhada aqui. Ih, mano. Ah, não. Ah, não. Ele não apareceu para a última reunião. Você deve chamar ele de volta. O telefone não está funcionando realmente no meu favor. Eu acho que temos que fazer isso de uma forma difícil. Lucas tinha um cabelo na árvore, não é? Você deve tentar ver se você consegue acessar isso de um bairro. Talvez há algo ali que nos ajudará a fazer contato com ele. Ou um papel. Enquanto você está lá, você deve ver o que está acontecendo lá. Esse lugar está se deslizando. É, mano. A gente vai ter que... Ajudar o próximo paciente, né? Vambora. Vamos lá. O Max. Paciente evita assunto, blá, blá. Justiça determinou. Max demonstra raiva, ciúme intenso. Beleza. Faz duas semanas que não retorna a justiça. Esse era o caso do Max. Quem quiser ler, pausa aí, mano. Mas vambora. A gente não vai ter uma música? Tipo a da Virginia? A da Virginia tem uma música aqui. A do Max não vai ter uma... Eita porra. Ela gosta da música. Vamos fazer, Karina. Da próxima vez, eu vou te acessar. Beleza. Vamos sair daqui e vamos atrás da próxima fita, né? Continue calma e continue indo. Beleza, gatinha. Tônia. Bom. Eu tenho que acessar a cabana no telhado. E a cabana no telhado não. A cabana na floresta, que é a cabana do próximo paciente. Parece que é algum tipo de rádio. Bom, eu já sei que não é por aqui. Apesar de aqui ter alguma coisa. Eu vou ter que usar as pílulas que eu peguei. Pra jogar... Jogar nos lugares que... Tem alguém ali? Não, tem ninguém ali. Eu vou ter que pegar essa pílula aqui. Pra jogar ela na poça de remédio no chão. Jogar a pílula na poça de remédio faz a poça explodir. Aí eu abro passagem pro próximo paciente. No segundo andar, se não me engano. Não, esse é o segundo andar. É no primeiro andar. Vambora. Eu tenho que... Tem que ficar ligado... Pra saber os lugares que vão... Tem que apertar o botão? Botão que emergir. O elevador deveria descer e explodir. Desde que você está ficando lá, morrendo de morte. Como é que você toma essa oportunidade de refletir... ...pão de que grande dor você está. Eu estou preso aqui? Que porra é essa? Abre! Elevador! Que barulho é esse, mano? A gata... A gata me salvou, velho! A gatinha... Vambora! Vambora! A gatinha está ligada. Desperta! Desperta! Eu poderia realmente ir para um cheesburguer... ...pão de que agora. Ops! Eu quero dizer... Desmond, behave! Essa é a minha máscara de gás! Que isso, mano? O gato peidou, cara. Vambora! Tchau, gatinha! Me salvou! Sala de armazenamento... Ah, isso aqui é lá embaixo, mano! Isso aqui é bem no comecinho... Peraí! Find the truth! Encontre a verdade! Beleza! Se você estiver lendo essa mensagem, significa que eu estava certo... Ah! Isso aqui é o negócio de montar a arma que a gente pegou no começo do joguinho! Vambora! O caminho certo é para lá! É bem aqui! É aqui que a gente vai abrir a... Passagem para o... Pronto! GG, mano! Ai, caralho! Que susto! Mano, que susto! Do nada, cara! Caralho, está tudo alagado! Caralho! Alagou tudo! O que que eu... Caralho! Então, parece que não tem mais volta, né? É agora ou nunca! Continua aqui... Velho viciado em remédio... Piu, pooping, boomer... Ih, mano... Vambora! Cabana do Lucas! Caramba! Pô, eu sempre quis morar numa cabana, mano... Cabana na floresta deve ser bacana... Deve ser difícil, né? Conseguir coisas... Alongue-se toda manhã... Sem desculpas... A expectativa de vida de um rádio amador era de 5 segundos... Caralho! Ah, um veterano de guerra, né? Sempre desafia as probabilidades... Será que esse Lucas é aquele veterano de guerra que vai viver no meio do mato com medo do governo? Aquele boomer? Ah, ele era! Olha só! Será que esse era o cara que o Alex estava falando? Está desativado... Está desativado... Nossa, ele era um veterano de guerra doido... Bomba... Não delusional... Não lia, não lia, não se torna de volta... Todos meus amigos estão mortos... Nossa, mano... Falso... Não trabalho... Não trabalho... War is hell... Caralho, cheio de mina... Death is the... Instant... Everyone crashing... Everything in peace... Never forget... Caramba, mano... Coitado... Ele era um velho bem doido... Eu preciso carregar a energia daqui... É, ele era um velho bem doidinho da cabeça... Ele tocava a bateria... Legal... Telefone... Nada... Vida... Vixe a vida... Bateria de coisa... Pita do Lucas... Estabelecimentos conhecidos e locais relacionados... Mayor Morrison... Mayor Corporation... Blá, blá, blá... Essa é a empresa que o... O... O Max trabalhava... O paciente anterior... Mayor Distribution... Mayor... Blá, blá, blá... Hum... Será que ele estava investigando, mano? Blocks from the... Ah... Alguns blocos da Casa Branca... Caramba... Hum... Entre 1945 e 1963... O governo e o EIC... Realizaram vários experimentos grandes... Envolvendo medicamentos psicoativos... Ver a pesquisa em MK... Arquivos de Montauk... Filadélfia... Shipyard... Blá, blá... Ah, esse aí é do Shipyard... Deve ser do navio lá que encalhou, né? O segundo paciente... Arquivos encontrados sobre toxina do tubarão da Groenlândia... Extrato de cogumelo de triptocina... Nossa, isso tudo a gente usou no... No vídeo passado... Com agente laranja... Agente roxo... Onde o arco-íris se encaixa... Agente verde... Soldados... Propriedade do governo... Civis... Privado... Risco e recompensa... Nossa... Eu olhei da conspiração fodida, mano... Vambora... Vamos lá... Ouvir a fita do Lucas, né? Mas será que a gente não devia voltar na casa do Max? Vamos voltar na casa do Max? Ai, caralho... Ai, ui... Ai, ui... Olha o cara aqui! Nossa, esse jogo adora me assustar... Vamos na casa do Max, rapidão... Dar uma olhada no... No carro dele, porque eu acho que a gente tem que... Eu acho que tem que me interagir com alguma coisa lá... No vídeo passado... No primeiro... Primeira vez que a gente visitou a casa, a gente não... Não consertou o carro, né? Estou bem... Cadê? Será que a gente consegue consertar o carro? Parece que está sem combustível... Parece que está sem combustível... Ah, está sem combustível, mano... Será que a gente volta aqui depois? Acho que a gente volta no carro do Max depois... Ah, será que o combustível é isso aqui? Mano... Mano... Caralho... É o quarto da filha do Max... O disco do Max! O vinil dele! Vai fora! Vamos ler! Max, o que isso eu te disse? Como... Como que eu sonho... Hã? Como que eu sonho é coisas assim? Desmond, não exatamente... Serve principalmente para me dar uma dica sobre como você pensa... Ah, é um Rorschach, né? Aquele teste... Max, tudo bem... Pode começar... Desmond, o que isso pode ser? Primeira imagem... Um... Nada sério... Eu não vejo nada que faça sentido... Desmond, tente... Um... Um bebê... Um bebê chorando... Próximo... Um animal... Algum tipo de monstro... Isso é um touro... Um touro bem grande... Vindo te pegar... Ah, mano... Por isso que o Max virou um touro, né? Na... Na fita dele... Porque ele era doido... É, é que todo mundo era doido... Isso aí a gente já sabe... Mas o Max virar um touro... Por causa do... O que aconteceu com ele... É meio... Por causa da visão que ele tinha no teste de Rorschach, né? E se eu for na casa do outro paciente? Acho que não tem como ouvir a fita do outro paciente... Ou será que tem? Não, pera... Essa é a Virgínia... O outro... O segundo paciente... Que é o da montanha... Acho que é esse aqui... Será que tem a fita no quarto dele também? O disco, né? A gente não pegou... Ah... Olha só... Tem o porão dele... Vamo lá... Eu não quero me aproximar mais perto... Ah, beleza... Pra me aproximar... Vou ter que jogar um Flare... Eu estou bem... Vamo lá, mano... Vamo pegar o disco do próximo paciente... Eu não tinha feito isso... Nos últimos gameplays que a gente teve... Devia ter feito... Mais um Flare... Mais Munição... Uai... Uai... Nossa... Ai... Tá certo isso mesmo? Será que é pra explodir aqui? E parece que... E parece que... Olha... É... Parece que alguma coisa abriu ali... Ou algum lugar abriu... Ou alguma coisa... Vamo descer... Vamo dar uma olhada... Eu estou bem... Hum... 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 Porra... Lanterna doida... Vezes em que eu acordei aqui... Cinquenta e seis... Nossa... Uai... Cadê o disco dele? Tipo... Não era pra estar aqui? Ah, tá... Beleza... Vamo dar uma olhada aqui desse lado... A gente finalmente está explorando a casa dos pacientes com mais cuidado, né? A da Virginia foi a única que eu explorei... Ah... Ontem à noite eu acordei com o som de dois homens sussurrando do lado de fora da minha janela... Eu dei uma olhada e vi o que parecia ser dois policiais federais fotografando a casa... Eu logo corri para o primeiro andar e abri a porta da frente... Mas eles já tinham ido... Agora eu não consigo dormir... Tenho quase certeza que foi isso que eu vi... Hum... Putz... Misturou a paranoia do personagem com... Possivelmente eram dois caras investigando... Talvez o mesmo pessoal que investigou o Max... É... Ferrou com o Max... Ferrou com ele... Com esse personagem aqui que era o do Farol... Olha o disco dele... Vamos ler... É o do Allen... Allen... Então basicamente... Eu só olho para as imagens e... É... Então basicamente... Eu só olho para as imagens e falo a primeira coisa que surgiu na minha mente... Desmond... Basicamente sim... Allen... Tudo bem, estou pronto... Primeira imagem... Um... Um trompetista... Nossa... Segunda imagem... Uma árvore alta... Talvez uma torre fazendo uma sombra comprida... Terceira imagem... Um pequeno veleiro... Saindo... Saindo para o mar... Está chovendo... Muito... Talvez ele tenha sido pego... Por uma tempestade... Quarta imagem... Nossa... Que viagem... Não tenho certeza do que estou vendo... Parece ser... Um buraco negro... Ou tipo um buraco negro... Hum... Por isso mano... Por isso que o Allen virou uma poça... De energia escura né... Esse me fez sentir alguma coisa... Doutor... Como se tivesse aberto um vazio no meu estômago... Tadinho mano... Então o Allen se identificava como uma espécie de... Escuridão que não tinha... Conserto... Vamos subir... Ouvir as duas fitas dos... Os dois discos... Ainda bem que eu peguei isso aqui... Eu nunca ia pegar... Se eu não me lembrasse... Se eu não tivesse tentado ouvir a música da Virginia de novo... Eu não teria me lembrado... Oh caralho... Quando eu te digo... Para fazer algo... Você me ignorou... Mas quando um... Maníaco... Como o Lucas... Te dá uma esperança falsa... Você obedece ele... Sem dúvida... Nesse ponto... Não é difícil... Não ser como insulto... Não há pedaço de ouro... No final do rádio... Só eu... Me... Nossa... Esse cara que liga é completamente pirado... Mano... Será que ele é um paciente que a gente fracassou também? Ou ele é alguém... Que não quer que a gente chegue no final da história... E descubra alguma coisa... Beleza... Beleza... Muito bem gatinha... Bom mano... Sobrou... Para nós a fita do... Lucas... Mas... É o seguinte... Deixa eu ver quanto tempo já deu galera... Eu acho que eu vou encerrar por aqui mano... Beleza? No próximo vídeo... A gente continua a história... E... Concordo... Mas eu ainda acho que essa empresa Meyer... Tinha alguma coisa a ver com... Os remédios que o Max... É... Sofreu o acidente lá... Porra... Cala a boca gata... É exatamente... O prédio Meyer... Ele deve ter alguma coisa a ver... Com os meus pacientes... Surtarem nesse jogo aqui... Bom galera... Eu vou encerrar por aqui... No próximo vídeo a gente volta... Beleza? Falou... Esse foi... Em Sound Mind... Esse episódio serviu... Para finalizar... A parte aqui do Max... E começar... A parte do Lucas... No próximo vídeo... Talvez eu faça um vídeo grande... Olha lá... Porra gata... Boca velho... Gato chato... Toda hora que eu falar... O gato fala comigo... Bom... Eu vou encerrar por aqui... A gente se vê no próximo vídeo... Beleza? Falou... E sábado... Fica ligado aí mano... É... Chrono Cross aí... Às oito da noite aí... Sábado e domingo... Beleza? Long play... Falou... Tchau...